É isso aí meus amigos, ó o grande Ayus tá aqui com a gente, agora de manhã, o grande Ayus tá aqui na área, ó como ele tá boendo aí ó, como sempre ó, só anda arrumado ó, na bicicletona, sapato Vuca Braz novo, óculos, de óculos Ray-Ban é? É isso aqui não, isso aqui é para detetivo. Tá detetivo, é mesmo, é detetivo. É, e o boné aí, após olha, prazer ver o senhor viu, Deus abençoe aí. É, fala aí se precisar, só é chamar, diga aí como é, como é que faz, se precisar. Como é que tá ele lá no, ó. Tá tudo em paz lá. Tá, tá. É meu padrinho. É, pois é. Se o marido morreu e tudo. É. Como é que você tá como detetivo hoje, hein? Não, pra ver assim só, só não é que sai. Diga aí, hoje eu sou detetivo, diga aí só para a turma saber. Não, eu vou pra maritar, qualquer coisa aí. Faça assim? Tá em troco, né, na mão do cara, eu vou aqui. E só? É, rapaz, que eu ia tempo atrás, eu era mulher, carinho. É. Pois é, o grande aí é isso aí, família de neném. Valeu aí, mano. Valeu, valeu. Eu não lembro, hein. É classe, é classe, sou amigo de vocês há muito tempo. Conheço o senhor. De socorro de cor. É. É isso, de socorro. É, mano. Ô, 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 ô aí, o sapo de Deus abençoe o senhor, viu? Prazer lhe ver aí. Abençoe sua vida e seu trabalho, viu? Fique nessa força aí, não beba mais não, fique só trabalhando, né? Não pode não. Apoio, vai com Deus, vai lá na bicicleta pra nós ver se sabe andar mesmo. Vai lá. Vai lá pra eu ver. Vai lá. Ô, cheiro de sabe andar, ó. Olha aí. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Obrigado.